Você já ouviu falar das calorias invisíveis? É, elas estão por aí, presente nas bebidas que boa parte das pessoas consome diariamente. Um perigo visto como um veneno por especialistas. A Karina prepara todo dia o suco de duas laranjas com um pouquinho de água e açúcar. Receita preferida da filha. Como ela não gosta muito de frutas ainda, eu prefiro dar um suco de laranja, puro. Para ela, para ser vitamina. Mas mesmo tomando esse cuidado, é bom saber. Adicionar açúcar, mesmo em sucos naturais, já aumenta o valor calórico deles. Um copo de laranja só com a fruta já tem o equivalente a cinco colheres de açúcar. Quando a gente fala num suco de menor caloria, a gente pensa em frutas como, por exemplo, limão e maracujá. Porque são frutas que têm menos frutose que gera caloria. E se a maioria das pessoas se prende ao que se come, é bom dar uma boa conferida também nas chamadas calorias líquidas. E quando a correria do dia a dia ajuda a dar uma forcinha para o consumo de coisas mais práticas, como, por exemplo, o refrigerante. Duas latinhas assim, inocentes por dia, parece nada, né? Mas ao longo de um ano, o consumo dela se transforma em mais de 20 quilos de puro açúcar. O açúcar, ele é transformado em gordura mesmo, né? Então, qualquer pessoa que está aí em busca de uma dieta mais saudável, de perder peso mesmo, a gente orienta que elimine de verdade o açúcar. Aliás, bebidas industrializadas como refrigerante têm em sua composição muito açúcar, um perigo para a saúde em qualquer idade. Energéticos têm em média 7 colheres de açúcar em sua composição. Refrigerante em lata possui 12 colheres e o de garrafa, 18. E o preferido da garotada, o achocolatado, leva 8 colheres de açúcar em sua composição. E para quem acha que trocando refrigerante por suco está fazendo uma boa troca, se engana. Suco de caixa contém 5 colheres e o de lata, 13 colheres de açúcar. Dependendo do suco, um integral de uva ou até mesmo néctar de laranja chega a ser até mais calórico que um refrigerante. Bom, se não tem como ficar sem, tem como se adaptar. A Karina está no caminho. Então, assim, fica aquele negócio, tipo, ai, quanto tarde comer um doce? Não, não posso, peraí, vou fazer uma coisa mais light. Aí ela acaba indo no mais light também.